Música Pessoal, pra esse tutorial que nós vamos fazer, nós vamos precisar de tesoura, de pregador, papel, cartolina, verde ou tecido, qualquer coisa que você preferir E cola, e você pode usar lã, linha ou esses cordões assim ó, de pisca ou barbante Então, vamos começar? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é cortar algumas tirinhas aqui, do mesmo tamanho se possível E eu vou usar três, e vou usar cola Música E eu vou colocar aqui, eu não vou... Música Vou dar uma espaçadinha aqui Aí vai ficar assim, eu vou esperar secar, eu vou mostrar aqui pra vocês com ela molhada, mas você espera secar tudinho E você vai cortar no formato de uma arvorezinha Tem que esperar secar, tá vendo? Porque senão, não dá certo Aí, com as pedrinhas ou estrelinha, ó, tô usando essas aqui, ó, essas aqui Eu vou colar na ponta, ó Seria melhor se fosse uma estrelinha, alguma coisa assim, você também pode colar coisinhas aqui Depois que tiver tudo isso pronto, você vai pegar o cordãozinho Se você for usar barbante, linha, essas coisas, eu te aconselho a colar o pregadorzinho, tá? Agora, se você for usar pisca, alguma coisinha, eu não aconselho a colar porque vai estrelhar Ou colocar só um tiquinho Aí você vai colocando as arvorezinhas aqui E depois você vai usar ou vai colocar, né, do jeito que você quiser E depois você vai pendurar as fotos, os recadinhos e tá pronto Quer decoração mais fácil? E agora é só você colocar pendurado aí na sua parede Então, gente, foi assim que ficou, olha Já coloquei umas fotinhas aqui E eu espero que vocês tenham gostado da dica de decoração bem fácil e rapidinha e bem baratinha E não esquece de se inscrever aqui no meu canal E de me seguir nas minhas redes sociais Até os próximos vídeos, tchau!